Em um hospital, 105 funcionários são médicos ou enfermeiros. São dois médicos para cada 13 enfermeiros. A contratação de três médicos e 11 enfermeiros faz com que a razão de médicos para enfermeiros se tornasse... Aí você vira para mim e fala, meu Deus, esse problema é de quê, galera? Razão, né? E esse problema tem uma coisa muito interessante nele. Por que tem uma coisa muito interessante? Ele deu o total aqui 105, choro e bola, e ele deu que são dois médicos para cada 13 enfermeiros. O que a gente ensina? Sempre que fala dois para cada 13, é a razão. Então, esse problema, ele... São duas situações os problemas de razão. Ou ele dá a razão ou ele pede. E esse problema deu a razão, mas também pede a razão. Porque o problema ou dá a razão ou pede. Esse faz os dois. Ele te dá a razão e depois ele pede a razão. Ai, meu Deus, como é que eu vou fazer? Calma, respira fundo, cabeça de gelo, como diz o Marcão. Simbora que aqui o inimigo não vai agir. O inimigo é o cara da banca, doido para matar, roubar, destruir, fazer tudo. Mas nós, da família MPP, vamos vencer. Bora lá, a galera já está. Fez já botou, põe o K. Show que bola. Isso aí, ó. Então, vamos lá, galera. Técnica R. O que a gente vai ter que fazer, galera? Ele deu a razão e pede a razão. O que a gente vai ter que fazer? A gente vai ter que usar, na primeira parte do problema, o mantra do MPP para as questões de razão. O mantra do MPP para as questões de razão. E na segunda parte, a gente encontra a razão. Porque sempre que pede a razão, a gente encontra a razão. Então, vamos lá. Beleza? Eu tenho, ó. Concorda que eu tenho antes da contratação e tenho depois da contratação. Então, grande importância desse problema é você separar antes da contratação. Show de bola. Vamos aqui primeiro. Antes da contratação. Por quê? Para eu chegar na razão depois da contratação, eu tenho que saber quantos médicos e quantos enfermeiros eu tenho. Tá legal? Então, eu vou fazer aqui o antes da contratação. Bora lá? Antes da contratação. Qual é o total, galera? O total são 105. Esse é o total. 105 é o total. Show? 105 é o total. Beleza? Aí ele diz, ó. Dois médicos para cada 13. Dois médicos para cada 13. Opa, travou aqui porque caiu. Deixa eu fazer um negócio aqui. Opa. Continua. Vamos lá. Dois médicos para cada 13 enfermeiros. O que é isso? É a razão de médico para enfermeiro. Ele falou para a gente a razão de médico para enfermeiro que é 2,13. Show? Razão de médico para enfermeiro 2,13. Maravilha? Aí, vamos lá. Não se preocupa com depois da contratação. Eu preciso achar primeiro médico e enfermeiro. Aí entra o mantra do método MPP. Quem, ó. Vou até aparecer. Quem sabe o mantra do método MPP aí? Fala aí. Joga no chat. E, Cláudio, que notícia maravilhosa. Terminei suas aulas do curso ontem. Amei. Obrigado por tornar mais simples. Obrigado você por estar aqui e junto com a gente. Vamos detonar. Já fez o curso de exercícios que tem no curso da VUNESP? Cai dentro nessa reta final aí. Você vai fazer o primeiro? Só o primeiro concurso? Vai fazer os dois? Como é que vai ser? Mas, ó. Já cai dentro, cai dentro, cai dentro do curso de exercícios também, tá? Maravilha, ó. Fernanda. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Exatamente, Fernanda. Questão que te dá razão, coloca o K que vem a solução. Cristiano, questão que dá razão, coloca o K que vem a solução. Sensacional, família. Maravilha, maravilha, maravilha. Então, olha só. É muito importante. Vem comigo. Você vai vir aqui na razão e vai colocar o K nela, né? 2K, 13K. Ou seja, médico passou a ser agora 2K, enfermeiro 13K. Galera, a gente sabe que o total sempre é a soma de geral. Então, vai ficar como, galera? 2K mais 13K igual a 105. Choribola? 2K mais 13K igual a 105. Maravilha. Como é que fica essa continha, galera? Vai ficar assim a continha, ó. Vai ficar 2 mais 13, 15K igual a 105. 15 está multiplicando, vai para lá dividindo. Então, K é 105 divididos por 15. Galera, qual é o valor do Kzinho do meu coração? 105 dividido por 15. Quanto dá 105 divididos por 15, família? Dá 7. Maravilha. Então, esse é o valor do K. Maravilha. Esse é o valor do K. O valor do K é 7. Agora que eu sei que o valor do K é 7, eu posso achar a galera que é médico e a galera que é enfermeiro. A galera que é médico é 2K. O que é 2K? 2 vezes 7 que dá 14. E a galera que é enfermeiro é 13K. Como é que é 13K? 13 vezes 7. Quanto é 13 vezes 7, galera? 13 vezes 7 que dá 91. Choribola? Ou seja, eu tenho 14 médicos e 91 enfermeiros. Maravilha, maravilha, maravilha. Agora que eu sei quantos médicos e quantos enfermeiros eu tenho, eu vou pensar depois da contratação. Agora eu vou chegar na resposta. Questão 2 e 1. Depois da contratação. Choribola? Depois da contratação. Vamos lá. Depois da contratação, ele quer a razão de médico para enfermeiro mesmo. Tá? Quer saber isso. Mas e aí, Renato? Como é que eu faço? Galera, quantos médicos eu tenho normal? Eu tenho 14. E quantos médicos foram contratados? 3. Então, não tenho mais 14. Então, eu tenho mais 14. Eu tenho 14 mais 3, 17. Quantos enfermeiros eu tenho antes da contratação? 91. E quantos eu contratei? Mais 11. 91 mais 11 dá 102. Maravilha. Agora eu consigo achar a razão de médico para enfermeiro. Quantos médicos eu tenho no total? 17. Quantos enfermeiros? Quantos enfermeiros? Maravilha. Ah, Renato, olha aí. Agora olha para cá. Você que fala. Eu não sei. Eu não sei para que simplificar. Eu não vou aprender a simplificar. Também não vai resolver a questão. Porque você vai fazer tudo isso aqui. Porque você é totalmente capaz. Qualquer pessoa é capaz de aprender matemática e raciocínio lógico desde que tenha acesso ao método MPP. Você vai estar vendo isso. Tá? Tá vendo isso. Ah, eu tenho que descalculir. Cara, a gente tem aluno. Caso de alunos que tem que descalculir e passar em primeiro lugar. Gabaritando raciocínio lógico. Então, assim, cara. A gente tem. Se conhece. Então, galera, olha só. Olha para cá. Tem que simplificar. Aí a grande maldade é a seguinte. 17, galera. Tu vai tentar dividir por 2, por 3? 17 é primo, velho. Número primo. A gente ensina lá no módulo de matemática básica. 17 é primo. Então, aqui, quando tu for simplificar, tu vai dividir por quanto? 17. 17. Porque senão tu não diria. Senão já teria essa resposta. Pegou a maldade? 17 por 17 dá 1. 102 por 17 dá 6. Então, qual é o meu gabarito? 1 sexto. Marco V da vitória. Letra E de Eu vou passar no meu concurso com o método MPP. Bora lá, família. Vem cá. Você quer aprender matemática e raciocínio lógico da maneira correta para gabaritar a prova do TJ São Paulo e ser aprovado? Se sua resposta for sim, matricule-se agora mesmo no nosso curso para o TJ São Paulo. Olha só o que você vai ter acesso no nosso curso para o TJ São Paulo. Antes de tudo, nós vamos te dar a base da matemática e nós sabemos que você não tem. Então, nós começamos com o módulo de matemática básica. Um curso com tudo o que tu precisa para sair do zero e gabaritar em apenas sete semanas. Depois, a gente tem o módulo de matemática para o concurso do TJ São Paulo com todos os assuntos de matemática para você gabaritar. Depois, nós vamos ter um módulo de raciocínio lógico para o concurso do TJ São Paulo. Vamos ter também, se tu tiver alguma dúvida, suporte e tira dúvida ao aluno. Fica abaixo de cada aula. Teve dúvida na aula da questão? Pode mandar que a gente responde. Vai ter um CTP, olha os bônus. O que é CTP? É um centro de treinamento de prova. Nós resolvemos provas na íntegra da VUNESP. Vai ter o curso de exercícios da VUNESP. O que é isso? O curso de exercícios é separado por assunto. Então, fica muito interessante porque tu vê a teoria lá e depois tu volta com questões. E olha só, só esses dois aqui são mais de 500 questões da VUNESP resolvidas em vídeo por nós. Você vai ter 14 simulados da Banca VUNESP. Vai ter um curso de centro de treinamento de prova de português. Vai ter um cronograma, que é a cereja do bolo. Um cronograma do zero ao gabarito de matemática e raciocínio lógico do TJ São Paulo em apenas 7 semanas. O que é o cronograma? É um passo a passo para você seguir. É o teu GPS, literalmente. Você vai ter o que estudar no dia 1, no dia 2, no dia 3. E não adianta. Se tu quer gabaritar matemática e raciocínio lógico e fazer diferente de todos que estão estudando para esse concurso, você precisa estudar todo dia essa matéria. Então, você vai ter o que estudar. Beleza? Por que eu falo diferente de todos? A manada está toda estudando a parte de direito e deixando matemática e raciocínio lógico de lado. Você vai acertar essas 16 questões porque tu vai estar com o cronograma do zero ao gabarito em apenas 7 semanas. Mais de 500 questões resolvidas da Avunesp nos cursos de exercícios. No total, mais de mil questões resolvidas em vídeo no nosso curso. E, além disso, tem o próximo bônus, que são mais seis meses de acesso. Ou seja, você tem um ano de acesso pelo preço de seis meses. Pô, Renato, mas quanto vai custar isso tudo? Não é custo, é investimento. Porque o primeiro salário, mais de 5 mil reais, eu estou falando do líquido, só para o ensino médio, já dá o investimento. Basta você somar, ó, continha aqui de padaria, ó. Soma todos esses valores aqui de tudo que você tem no curso. Se você somar todos esses valores, o seu investimento seria de 1.953, mais de quase 2 mil reais. Ai, meu Deus, apesar que, pensa comigo, o primeiro salário já paga esse investimento. Mas, eu vou te dar um desconto. Se você comprar hoje, de 1.953, vai sair de 1.953 por apenas 12 vezes de 30,72 no cartão de crédito. E se você pagar à vista, tem mais desconto, é 297 reais à vista. Ó, parcelamento em 12 vezes no cartão de crédito, pode parcelar em menos. 297 você paga à vista no cartão de crédito ou no boleto. Para comprar é muito simples. Clica agora aqui no link que está na descrição ou no cartão, o que está aparecendo aqui. Clica agora, compra e eu te vejo lá nas aulas do curso, para a gente sair do zero até o gabarito em apenas 7 semanas. Eu te ensino a usar o cronograma. Tem uma aula onde eu te ensino a usar esse cronograma. Te ensino como usar o suporte da dúvida. Tem também uma aula onde nós te mostramos os assuntos que mais caíram nas últimas provas do TJ São Paulo, para você saber o que deve focar mais. Então, é o curso para você sair do zero e gabaritar em apenas 7 semanas. Então, clica agora que a gente te espera lá nas aulas do curso, beleza? E ó, qualquer dúvida, digita aqui, eu quero que a minha equipe vai entrar em contato com você para detonar. E se quiser falar com a minha equipe, está aqui o WhatsApp, 21-970-29-9443. Manda mensagem, fala com o Júnior no WhatsApp, que ele vai te ajudar para você sair do zero e gabaritar. Tamo junto, para cima deles, te vejo nas aulas do curso. Até lá, valeu! Tchau! Tchau!